Com água na boca, porque eu vou falar de biscoito de anjo, eu amo gente, sou fã de verdade. Biscoito de anjo é considerado o melhor biscoito fino de mesa do Nordeste. São quatro sabores irresistíveis, eu falo sempre do sabor de leite, que derrete na boca de tão gostoso. Tem o de nata, nossa, isso é difícil de resistir demais, tá? E o de coco, que é muito crocante, é totalmente crocante, e não parou por aí não, porque também tem de maracujá, que dá pra sentir o cheirinho da fruta. Então sempre que você for no supermercado, no mercadinho, numa conveniência, faça o seguinte, você diz assim, ei, tem biscoito de anjo aí? Aí você leva pra sua casa e prova. Eu tenho absoluta certeza que nunca mais você deixa de comprar. E se você é comerciante, que ainda não tem biscoito de anjo no seu estabelecimento, primeiro você tá perdendo dinheiro e o seu cliente tá perdendo de fazer a compra. Você vai garantir um rendimento comercial incrível, utilizando o seu CNPJ pra comprar no atacado. Então com descontos especiais pra você revender no precinho topático, tá? Qual o telefone que eu quero comprar pra vender no meu estabelecimento? Entre em contato com o nosso departamento comercial. Seu Josimar, queridíssimo, tá sempre ligado. 3250-1414. Tem o zap também, 99686-2890. E eu preciso te dizer que biscoito de anjo é o maravilhoso e o biscoito fundo de mesa, o melhor do Nordeste. E quem prova, nunca mais deixa de comprar, tá? Compre um pacote de cada pra você ver. Descobre qual é o seu preferido. É de leite? É de coco? É de maracujá? É de nata? Eu preciso dizer que eu tenho a maior dificuldade, tu gosta de tudinho, tá? Então aproveita e saboreie na sua casa também. Mais uma pausa aqui no Com Você. Até no próximo...